Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 13 de fevereiro. A segurança no Espírito Santo foi recuperada. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que falou com a imprensa neste domingo, após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Mara Kenup. Oi, Mara, bom dia pra você. Bom dia pra você também, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à tarde no Palácio do Jaburu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para avaliar o restabelecimento da segurança pública no Estado do Espírito Santo. Desde a semana passada, 3.100 militares reforçam a segurança no Estado depois que policiais militares entraram em greve. No fim de semana, o governo Capixaba anunciou que mais de mil policiais militares já voltaram ao trabalho depois de nove dias de paralisação. O ministro Raul Jungmann afirmou que a cidade começa a voltar ao normal. Temos a obrigação e estamos cumprindo de recuperar a ordem e a segurança. Ela está voltando, a cidade volta ao normal, a cidade volta a viver o seu cotidiano e pra nós é isso que importa. As forças locais, elas tiveram um processo ilegal de paralisação e nesse quadro as forças armadas foram empregadas e estão obtendo como resultado aquilo com o que se tinham comprometido. A ordem e a segurança estão de volta. Olha, Renata, ainda de acordo com o ministro, as tropas federais só vão deixar o Estado do Espírito Santo quando a situação estiver plenamente normalizada. Ele também disse que a segurança nos estados é de responsabilidade dos governos locais, mas que o governo federal estará sempre pronto para atuar quando necessário. Recuperamos a lei, a ordem pública e a segurança anteriormente por duas vezes no Rio Grande do Norte, por uma vez em Pernambuco, por uma outra vez no Maranhão durante as eleições e estamos fazendo o mesmo no caso do Espírito Santo. E reitero o nosso recado, nós seremos inflexíveis e absolutamente determinados em não permitir que a desordem e a insegurança venha a imperar. Essa é uma ordem e uma determinação do presidente da República, a defesa e as forças armadas quando necessário. Sai hoje o resultado do processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Oi Thaisa, bom dia para você. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos. Nessa edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ser concedidos 150 mil financiamentos. As inscrições terminaram na última sexta-feira e os nomes dos candidatos pré-selecionados vão ser divulgados hoje. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de educação superior da rede privada. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano e o percentual que pode ser financiado é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar bruta mensal por pessoa de cada estudante. Essa renda deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. E hoje também é um dia importante para os candidatos pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos têm até hoje para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A única exceção são os estudantes do Espírito Santo. O Ministério da Educação prorrogou até quarta-feira o prazo para esses estudantes, para que eles não sejam prejudicados em razão da situação da segurança pública no Estado. A lista de documentos a serem apresentados para confirmar as informações está disponível no site do ProUni, que é essa página na internet que está aparecendo aí na sua tela. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E por falar em educação, aprender a ler e a escrever não tem idade. O programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens acima de 15 anos, adultos e idosos, será ampliado este ano. As vagas aumentaram em 50%. Olhar para as letras e não entender o seu significado. Essa percepção fez parte da vida da Valniele por quase 40 anos. Situação que começou a mudar no ano passado, quando ela participou de um curso de alfabetização promovido pela empresa onde trabalha. Hoje ela sabe ler e escrever e pretende continuar com os estudos. Andava como cega, né? Que não enxergava nada, porque não sabia ler, não sabia escrever nem nada. Então é uma coisa maravilhosa. E me veio aquela vontade de continuar. Segundo o IBGE, no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não são alfabetizadas. Esse número representa 8% da população nessa faixa de idade. Para mudar esse quadro, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro aos estados e municípios por meio do programa Brasil Alfabetizado. O prazo para adesão ao programa termina em 20 de fevereiro. Nesta edição, vão ser ofertadas 250 mil novas vagas para alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos. Cerca de 50% a mais do que foram disponibilizadas na última edição do programa. O Ministério da Educação vai destinar, neste ano, 132 milhões de reais para custear despesas com material didático e pedagógico, formação de professores e alimentação e transporte dos alunos. Esta professora atua há 12 anos com alfabetização de jovens e adultos e tem muita história para contar. Uma lista de compras. Uma empregada doméstica chega e diz, eu tenho vergonha de fazer a lista de compras para a minha patroa porque eu escrevo muito errado. E daí ela começa a aprender, ela começa a desenvolver e ela fica muito feliz quando escreve abóbora, quando escreve tomate, sem nenhum erro de português, alguma coisa assim. É bem legal também. Aprender faz bem, não importa a idade. Nunca é tarde, é a primeira oportunidade que tiver, que agarre e que dão sorte. E os colegas que estão aqui na empresa, que não sabem nem ler nem escrever ou sabem muito pouco, igual vai ter agora outra turma, que eles se matricule e vai que eles vão gostar. Porque quem não for está só perdendo. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri